Salve Maria! Então, vai acontecer aqui na Igreja São José, na quinta, sexta, sábado e domingo, agora, dia 7, 8, 9 e 10 de novembro, a barraquinha do IAC e do EJC aqui da paróquia São José. Então a gente vai estar aí vendendo feijão tropeiro, macarrão, cachorro quente, caldo, refrigerante, suco, e vai estar acontecendo também o bingo e leilões nos intervalos. Além disso, no domingo, às 19h30, vai acontecer a Santa Missa também. Então, além da barraquinha que começa a partir das 19h, a gente terá a Santa Missa no domingo, às 19h30. Qual é o objetivo da barraquinha? A gente está fazendo essa barraquinha para promover o encontro dos nossos dois movimentos, tanto do IAC quanto do EJC. Então a gente está promovendo levantar um pouquinho de recursos para a gente fazer esse encontro, para trazer mais almas para Jesus Cristo.